O próximo vereador inscrito, Rodrigo Braga Reis, com a palavra, cinco minutos. Senhoras e senhores de Curitiba, vereadores, servidores dessa casa, uma satisfação estar aqui nesta segunda-feira. Primeiro, para agradecer as pessoas que foram da Marcha para a Família, que fizemos durante o feriado, no dia 12 de outubro, em virtude das nossas crianças e a defesa das nossas crianças. Eu ia falar hoje sobre a última reunião da CCJ que tivemos aqui nesta casa, onde nós não aprovamos a ida para frente do projeto de lei que tira os 14% dos aposentados aqui da nossa capital do Estado. Então, eu primeiro queria fazer uma explanação rápida para todos os aposentados da Prefeitura que nos seguem, os quais nós temos um grande apreço e que a gente faz de tudo e trabalha para melhorar a vida dos aposentados. Por que que os aposentados hoje têm um desconto de 14% na sua aposentadoria? Por que a receita do IPMC hoje não permite que nós retiremos esses 14% sob pena do IPMC entrar em colapso? Porém, nós fizemos toda essa explanação, explicamos para todos que lá estavam, inclusive, para os sindicatos ligados aos servidores aqui do município de Curitiba. E durante o feriado, esse sindicato postou a foto de nós, vereadores, que votamos contra a retirada dos 14%, mesmo a gente explicando para eles qual era o real sintoma do IPMC. Então, eu quero falar para todos os aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós temos que pegar o sindicato, que só vem aqui para distorcer os fatos, e pedir para que eles nos ajudem a cobrar da Prefeitura mais concursos públicos. Porque enquanto não aumentar a receita do IPMC, fica muito difícil para o IPMC sobreviver sem este desconto de 14%. É um absurdo sem tamanho, todos nós sabemos disso. A pessoa trabalhou a vida inteira para receber a sua aposentadoria e chega na sua aposentadoria e ainda tem um desconto de 14%. Mas, por todos os cálculos que recebemos, todos os pareceres técnicos que nós recebemos, se hoje for retirado os 14%, o IPMC entra em colapso. E é por isso, eu queria ver, eu pedi para não passar, mas os meninos aqui do telão, se puder passar o vídeo, pode só colocar o que eles publicaram. Eu não sei se é o CISMUC, se é o CISMAC, eles sempre postam a matéria de forma vil e sem explicar o real motivo do que está acontecendo. Então, eu quero falar olho no olho com os aposentados da Prefeitura, ao qual eu tenho um relacionamento muito bom com a associação dos aposentados aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde conheço muita gente de lá, e as pessoas da associação sabem a real situação do IPMC hoje. Porém, o sindicato, que não faz muita questão de saber o que acontece lá dentro, simplesmente propõe a retirada sem conversar antes com os associados, inclusive do próprio sindicato. Aí tivemos que ficar respondendo xingamentos durante o feriado inteiro, porque nós não aprovamos a retirada dos 14%. Então, só para terminar, senhor presidente, se nós retirarmos hoje o desconto de 14% dos aposentados do IPMC, o IPMC entra em colapso. Ele entra em colapso. Em vez do servidor receber 86% do salário, ele não vai receber nada. Então, em defesa desses servidores, que nós temos a responsabilidade aqui, e o mínimo que nós temos que fazer é ler os projetos e saber o que acontece, eu peço a todos os servidores aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba que nos entendam nesse momento, e estamos trabalhando juntos para que se aumente os números de concursos públicos para que a arrecadação do IPMC volte a aumentar. Muito obrigado e respeito aos aposentados. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Obrigado.